Quantas músicas você conhece? Quantas fazem parte da sua história? Elas estão no nosso dia a dia. Na academia, no churrasco com amigos, nas lojas, yoga, nas festas. Música vai com a gente onde a gente vai. E nos leva pra onde nunca fomos. Música é estilo, é comportamento, é emoção. A DJ Ban Centro de Música Eletrônica tem cursos e produtos pra quem quer mais músicas em sua vida e em qualquer lugar. No churrasco, na balada ou no quarto. Pra produzir, tocar diferente e curtir. Conheça a nossa loja, estúdios e conteúdos. DJ Ban. Desde 2001. Você pensa, vira música. Então, quando eles vão crescer, eu vou achar isso depois. Quando eles vão crescer, eu vou achar isso depois. Eu vou dar a minha vida agora. Ele vai continuar em um lugar do nosso tempo. Porque eles vão crescer. Obrigado.